Olá meus amigos da Ecosolar, tudo bom? E aí, vamos dar continuidade ao nosso curso de capacitação em energia solar fotovoltaica. Nesse nosso terceiro aula, do nosso terceiro módulo, nós vamos abordar a parte de dimensionamento dos sistemas fotovoltaicos conectados na rede. E aí, nós vamos aprender agora suas nuances e suas particularidades. E vamos começar lá, e vamos entender, de fato, que os sistemas fotovoltaicos conectados na rede têm aí suas singularidades, suas particularidades, que são um pouco mais simples em comparação aos sistemas autônomos, por ter uma matemática, por assim dizer, um pouco mais simples. Vamos verificar que o processo de dimensionamento do sistema fotovoltaico grintai se torna um pouco mais simples. Dimensionar, não projetar. E aí, a gente vai entender que no processo de projeto, nós precisamos de plantas elétricas um pouco mais detalhadas, porque essas vão corroborar no processo que vamos necessitar montar para dar entrada junto à concessionária de energia local. Então, vamos lá. Para o dimensionamento das fotovoltaicas grintai, nós temos que entender que o primeiro procedimento que nós temos que fazer consiste em efetuar aquela visita local, a fim de que? Levantar a escolha em relação à área, verificar essa parte de área, disponibilidade, se existe ou não, qual é o tipo de telhado. Então, verificar a parte de orientação, inclinação, os fenômenos de sombreamento, caso venha a existir, comprimento de cabo. E aí, lembra daquela aula que eu dei falando sobre a parte da ficha técnica, foi a aula retrasada? Então, lá eu dei um modelo de ficha técnica que pode ser utilizada para fazer essa visita técnica e levantar esses pontos. Então, esse é o primeiro passo, o passo primordial, tá? E, em relação à parte desses passos, nós temos aí o quê? O que precisa entender-se no processo inicial de dimensionamento. Então, alguns pontos devem ser bem esclarecidos, como o espaço físico disponível nos telhados, sua orientação, ângulo, inclinação, e aí vai depender se tem ângulo ou não tem, se vai ter uma laje, batida ou alguma angular. Então, lembra da ficha técnica, usa ela como parâmetro, tá? Das especificações técnicas dos modos inversores, ou seja, do que eu tenho disponível hoje no mercado para a pronta entrega para o meu cliente, localização geográfica em relação à latitude e longitude, ou seja, aonde eu vou lotar para me pegar o índice solar de metro local, a temperatura local, que vai influenciar aí na minha eficiência do meu sistema, requisitos estéticos do edifício, às vezes, dependendo do projeto, onde você implantar tem alguns pormenores ou pormaiores, que impede lá a lotação do sistema naquele determinado ponto. Então, tem que verificar isso também. E disponibilidade financeira do investidor, do projeto, para a execução dele de fato. Então, existem dois pontos principais, que são, desculpa, não é especificação estética, de outro modo, mas sim o espaço disponível nos telhados, ou seja, a área disponível no telhado, primeiro tópico, e a disponibilidade financeira. Esses são os dois principais premissas que influenciam aí, hoje em dia, no mercado, da área fotovoltaica, de execução, de fechamento de um projeto. Então, ter a área disponível para a execução e, claro, capacidade financeira de execução desse projeto. Isso aí são os dois contracentos, dos dois campanhas de Aquiles, dos projetos de energia solar hoje. E aí, qual é o primeiro passo? Então, o primeiro passo de um projeto de energia solar fotovoltaica conectado na rede, é buscar lá a média de consumo. E é onde busca essa média de consumo? Na conta de energia. Então, buscar essa média de consumo, normalmente, as contas de energia já vêm com história, então, não necessita mais buscar as últimas 12 contas, 6 contas de energia. Hoje, normalmente, as contas já vêm com histórico e algumas delas já vêm até mesmo com a média dos últimos 12 meses. E essa média é a média de consumo que nós usaremos aí para projetar o sistema de energia solar. Ah, é com base nela, que é meu WD, ou seja, meu consumo não viável, nesse caso, mensal, da média dos últimos 12 meses. E o porquê da média dos últimos 12 meses, como a gente viu em aula passada, por existir uma sazionalidade da geração de energia, nós tentamos trabalhar numa média ponderada anual para que o meu sistema faça também, anualmente, essa média equiparável do consumo e da geração. E aí, a partir do momento que eu pego essa média de consumo, nesse caso, eu estou dando o exemplo de uma edificação no qual já existe uma conta de energia, ela não é um contrato em demanda, é um consumidor cativo, eu já pego essa média, tá? Vou fazer o quê? Vou subtrair ela, isso aqui é um passo, tá, gente? Segundo passo é encontrar o consumo real, ou seja, é o consumo menos a disponibilidade, isso aí é uma modelagem de dimensionamento. Eu pego o meu consumo, vou diminuir do disponibilidade, ou seja, no caso dele, por ser uma rede trifásica, a gente já vai ver, por ser uma rede trifásica, ele tem lá disponível, independente de consumir ou não, consumir 100 kWh por mês. Então, eu pego o meu consumo, no caso lá foi 541, subtraio do meu 100 da minha disponibilidade, ou seja, eu vou ter os 441 kWh a dia. Isso aí é, de fato, o meu consumo real. E aí, com isso, a energia a ser compensada deve ser de 441, ou seja, eu vou projetar meu sistema para que todo mês ele produza os 441 kWh. Lembra que, independentemente, eu posso zerar o meu consumo de energia, mas a minha conta eu continuo pagando, que é a taxa de disponibilidade, ok? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu explico mais sobre elas. Então, importante, gente, o cliente irá pagar a concessionária pelo custo de disponibilidade, independente do sistema de energia solar fotovoltaica, ou seja, mesmo que ele zere o consumo, ele continuar pagando aquela taxa mínima, que é a taxa de disponibilidade. E aí, como é que eu sei essa taxa de disponibilidade? Ela é condizente à tensão de entrada, ou seja, ao tipo de conexão com a rede. Se ela for monofásica, é equivalente a 30 kWh, se for bifásica, 50, e se for trifásica, 100 kWh. Ele continuaria pagando, tá? E o custo de disponibilidade para quem tem a demanda contratada deve ser cobrado no mínimo o valor referente ao quê? É o custo de disponibilidade para os consumos do grupo B ou da demanda contratada para os consumidores do grupo A. Então, quem tem, quem é consumidor cativo do grupo B vai ficar pagando com relação a, se for mono, 30 kWh, bifásica, 50 kWh, trifásica, 100 kWh. E para quem for da demanda contratada, o valor da demanda contratada. Ok? E é, seria a tarifa mínima, né? A taxa mínima que continua sendo paga a excepcionária. E aí, a partir do momento que eu já sei distinguir o que é o meu consumo real, eu vou para o meu terceiro passo, que é encontrar o valor de horas de sol, tá? Em média daquela minha localidade. Então, por isso de buscar a minha localidade. Então, encontrar lá as coordenadas geográficas da minha localidade, para o quê? Eu buscar lá no site da Creserve ou de algum outro índice solarimétrico, qual é o meu consumo, né? Médio daquela localidade. Então, vamos imaginar aqui em tal canto, em tal localidade eu busquei aí que eu tenho o índice solarimétrico para aquela localidade, algo em torno de 5,5 a 5,12 kWh por metro quadrado dia. Ou seja, isso é meu índice solarimétrico, ou seja, isso é meu índice de radiação local. É meu índice que eu vou usar para fazer meu cálculo de dinamamento, tá bom? Ou vai lá no mapa, também é uma possibilidade, existe alguns mapas solarimétricos que informam aí, por região, qual é uma média. E aí você pode também trabalhar com base nesses mapas, utilizando uma média local. Não pede um pouco de precisão, mas é uma também possível saída para fazer o dimensionamento, tá bom? E aí, o quarto passo é encontrar a potência do meu sistema. E aí eu pego os dados que eu tenho. Qual é? A energia gerada mensal, ou seja, a minha média de geração de energia, de consumo de energia dos últimos 12 meses, que é o caso que a gente encontrou aqui, por exemplo, 441, que é meu consumo real, é a minha média de consumo anual, menos a minha taxa de disponibilidade, que vai me dar meu consumo real, tá? Ou seja, eu vou pegar minha energia gerada, vou dividir ela em 30, ou seja, em 30 dias, e vou ter lá 14,7 kWh, ou seja, meu consumo de mês vai passar para dia, tá? E eu tenho, então, que minha energia gerada por dia é igual ao quê? Ao Watt e pico vezes o HSP, tá? O que é meu HSP? É meu índice solarimétrico. Meu índice solarimétrico é aquele índice da minha localidade. Então, eu já sei que minha potência, minha energia gerada por dia é igual à potência pico, vezes meu índice solarimétrico. Se eu estou buscando meu potência pico, ou seja, a potência do meu sistema contovoltaico, eu vou passar por outro lado, passa a energia por aqui dividindo, vai ficar Watt e pico, tá? Vai ficar Watt e pico, que é a potência do meu sistema, por energia sobre meu índice solarimétrico. Eu pego meu índice solarimétrico, desculpa, meu potência pico dia, foi 14 por 17, divido pelo meu índice solarimétrico daquela localidade, e aí eu vou ter a minha potência do meu sistema. Nesse caso, seria a potência do meu gerador fotovoltaico de 2,68 kW pico, que seria a potência do meu sistema, ou 2.680 Watt pico é a potência do meu sistema. Beleza, galera? Simples o cálculo. Voltando, o meu gerador, a potência do meu gerador fotovoltaico é nada mais, nada menos do que meu índice solarimétrico mensal, no caso, dividido por dia, diário, sobre, desculpa, meu consumo diário, sobre meu índice solarimétrico. Ok? Então, aí eu tenho a potência do meu gerador. A partir do que eu tenho a potência do meu gerador, eu vou o quê? Agora, dimensionar a quantidade de módulos necessários. Então, eu pego lá, meu número de módulos, vai ser o potência do meu gerador dividido pela potência do meu painel disponível. Nesse caso aqui, eu estou trabalhando o painel de 270 Watt pico. Então, se eu pego 2,68 dividido por 270, eu vou ter 9,93. 9,93 seria 9,93 módulos fotovoltaicos. Como eu não posso ter o Parkinson dividido o meu módulo, eu vou, o índice mais perto, eu vou trabalhar com 10 módulos de 270. Ou seja, meu sistema fotovoltaico, de fato, a potência nominal dele ficaria de 2,7 kWh pico instalado. E para dimensionar o inversor, se eu tenho 2,7 kWh pico de tensão saída dos meus painéis, ou seja, nos 10 painéis de 270, o meu inversor teria que ser um inversor equivalente ou um pouco acima para suportar essa energia produzida imaginando uma produção pico desses meus painéis. Então, meu inversor tem que ser algo em torno de 2,7 ou o máximo. Se no mercado eu não tenho de 2,7, eu vou por mais perto, um pouco acima dele. Ou seja, seria um de 3 kWh pico. Muito simples. Eu só preciso calcular a quantidade de painéis e o inversor conectado na rede. E depois dimensionar a quantidade de cabos como a mesma forma. A quantidade de cabos, a tambagem dos painéis para o inversor e do inversor para a saída, que a gente chama para a rua, que seria para a caixa de conexão ou para o medidor bidirecional. Os cálculos seriam mesmo, os cálculos que a gente viu na aula passada para os sistemas autônomos. E qual é uma outra forma? Existem também outros métodos. Eu estou passando aqui os dois métodos um pouco mais simples para que todo mundo possa fazer. O segundo método, que é possível também, é usando uma fórmula um pouco mais complexa, mas também simples de fazer. É como? Primeiro passo. E aí entra naquelas questões. De buscar qual é a minha média de consumo mensal. Se for conta de energia, eu busco a média dos últimos 12 meses. Se for uma demanda contratada, eu vou buscar uma média de consumo. A média de consumo, não. Eu vou buscar a demanda contratada daquele meu cliente. E aí eu calculo. Ou seja, a demanda contratada já é a potência do meu gerador. Pela lei, pela resolução das concessionárias da ANEL, quem tem demanda contratada para um sistema fotovoltaico, ele não pode ultrapassar a demanda contratada. Caso essa demanda contratada, que equivale também ao mesmo tamanho do meu sistema fotovoltaico, não suprir o consumo do meu projeto ou da clarificação, eu posso sim aumentar o meu sistema fotovoltaico. Mas para isso, eu tenho que recontratar a demanda, aumentando ela, para poder conseguir aumentar o meu projeto também fotovoltaico. Ok? Qualquer dúvida, deixe os comentários que eu explico com o maior prazer do mundo. E para quem não tem ainda uma edificação em funcionamento, ainda é um projeto, vocês buscam lá o projeto elétrico e pegam a demanda instalada naquele projeto. E aí, utiliza-se o quê? Utiliza-se normalmente 10 a 20% daquela demanda e faz um cálculozinho de geração de consumo em relação àquela demanda dos 10 a 20% do que foi instalado. Ou utiliza 10 a 20% da demanda instalada, seria já 10 a 20% do número que der, o equivalente ao tamanho do meu gerador fotovoltaico. Então, vamos aqui calcular, imaginamos que utilizando uma conta de energia de um consumidor cativo do grupo B. Então, nós vamos trabalhar o quê? Na mesma situação, nós vamos pegar a conta de energia e vamos trabalhar em cima da média dos últimos 12 meses. Buscar esse valor é bem interessante para quem é do grupo B, porque eu já tenho o histórico normalmente nas contas, como eu tinha falado. Então, para locais onde não haja as 12 medições realizadas, pode-se utilizar também as últimas 3 medições e fazer uma equiparação, considerando que possui variações de consumo sazonal ao longo do ano para situações que se verifica que exista ou não essa sazonalidade, é por isso que ter uma primeira entrevista com o dono do projeto é primordial. Para locais que não estão sendo projetados, esta informação pode ser obtida facilmente com o que? Um engenharia artista com um projeto. Como eu falei, quando o engenharia estiver em fase de projeto, busca-se a demanda instalada e trabalha-se com 10% a 20% dessa demanda instalada, que normalmente é a média do consumo de um projeto elétrico. Então, nesse caso, nós pegamos uma média aqui, exemplo, que seria algo em torno de 827 kWh mês, kWh mês, e com base nessa nós vamos trabalhar um dimensionamento. Bom, a partir daí que eu já entendi qual aonde buscar, pegar aquela média de consumo, considerando o que? Nesse caso aqui que eu já sei na cidade de São Paulo, que lá nós temos um índice solar e médio variante, que normalmente o capital tem em torno de 4,15 kWh por metro quadrado dia, nós vamos o que? O consumo médio nesse meu cliente nos últimos 12 meses foi de 827 kWh por mês, ou seja, considerando os 30 dias, daria 827 kWh por mês, e a eficiência do meu projeto fotovoltaico, que normalmente é uma eficiência padrão, nós vimos na aula passada que existem as perdas de conversão e de cabragem, nós trabalhamos em torno de 80, 85% de perdas, desde geração e também de transmissão, que seriam as perdas da parte de geração, a parte de temperatura que influencia, e alguns outros pontos, e aí eu não vou entrar muito no médio, porque aqui é um cálculo muito mais técnico, uma matemática um pouco mais avançada, e aí eu vou agora para o outro passo, qual é o outro passo? É dimensionar, depois que eu já calculei o índice mensal, eu vou calcular o que agora? vou dividir ele, desculpa, vou multiplicar ele para transferir de quilo-hote-hora-mês para quilo-hote-hora-mês, ou seja, vou pegar os 827 quilo-hote-s e vou multiplicar por mil, ou seja, vou pegar de quilo, transferir para watts, é multiplicar isso aqui por mil, quando eu multiplico por mil, eu vou ter 827 mil watts-mês, e depois disso o que é que eu faço? Depois que eu já tenho o cálculo, os 827 mil watts-hora-mês, eu vou agora dividir ele por 30 dias para obter ele em dia, ou seja, a minha média de consumo anual diária, que nesse caso seria os 827 mil dividido por 30 para obter os 27,567 watts-hora-dia. Então, meu índice mensal, ou seja, desculpa, o meu índice diário anual, a média dos últimos 12 meses, diário, seria de 27,567 mil watts-hora-dia. E aí, é simples, se eu já tenho agora meu consumo diário, médio-anual, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer agora a questão da cálculo para obter meus painéis fotovoltais. Então, se nós temos a média de consumo de 27, e sabemos que o índice solar e médio, nesse caso, lá em São Paulo, eu obtei 4,15 quilômetros-hora por metro quadrado, qual são as quantidades de potências que eu preciso de painéis para obter, para gerar essa quantidade de energia? Então, simples, como a gente já viu, eu vou pegar minha média de consumo diário e vou dividir pelo meu índice solar e médio. E qual é meu índice solar e médio aqui? Meu índice solar e médio aqui é 4,15, então, 27,567 dividido por 4,15 dá 6,642. E aí, vou fazer o que? Dividir lá pelo meu índice, minha eficiência, ou seja, meu índice de perdas, que, nesse caso, nós usamos 0,83. Então, assumindo uma eficiência de 83% do sistema, né, uma perda de 13%, 17%, desculpa, nós vamos fazer o que? Pegar os 6,642 e dividir por 0,83, que daria 8 mil watts, ou seja, 8 mil watts é a quantidade de energia que eu preciso gerar no meu sistema fotovoltaico diariamente para fornecer os 6,642 watts para aquela edificação, para aquele projeto. Então, se eu trabalhar aqui, nesse caso, usando os painéis de 240 watts, eu vou pegar meus 8 mil e vou dividir por 240 e eu vou obter aí a quantidade de painéis que, nesse caso, seria 34 painéis, módulos fotovoltaicos de 240 watts, que é a potência que eu escolhi para trabalhar para esse projeto, tá? E aí, eu posso trabalhar com painéis de 320, 330, 360, 400, já estou no mercado, então, e aí fica o que? Pela disponibilidade de equipamentos ou materiais para o projeto que tu vai oferecer lá para o teu cliente, para o teu investidor, para o teu amigo, vizinho que seja, ok? E o inversor, se nós temos aí uma potência máxima de 34 painéis, tá? A 240 watts, o meu inversor é um inversor que tem que ter no mínimo 8.160 watts, ou seja, imaginamos que a potência máxima dos meus painéis chega a 8.160, eu tenho que dimensionar o meu inversor que suporte essa potência máxima de pico dos meus painéis, então o meu inversor seria algo em torno de 8.160 watts, e aí tem que buscar no mercado o inversor equipara ou um pouco maior acima desse caso, tá bom? Então, como orçar? Eu, no final, o meu cliente eu diria para ele, né? Depois terminar esse dimensionamento, o que é que eu consigo orçar com isso? Eu consigo orçar que eu preciso para esse projeto 34 painéis, 240, né? Um inversor mínimo de 8.000, no caso, barra 100, 110 que eu estou pensando que é lá em São Paulo, tá? 17 pares de suporte de alumínio para, no caso, eu verifiquei que é a Tirefos Romana, isso aqui eu só estou exemplificando, gente, tá? 30 metros de cabo, 6 barra 1000, 600 barra 1000, tá? Watt de proteção, preto, e o mesmo para os vermelhos, e 15 pares de conectores MC4, nesse caso, não desanem de 15, porque aí eu só trabalhei com 4 pares, que nesse caso eu botaria o quê? Faria 2 séries de 12, né? Nesse caso, de 12 não, no caso de 16, para ter meu projeto montado, e aí a gente vai para uma outra situação que a gente vai ver na próxima aula, que é a parte de projetos, entender como dimensionar, por exemplo, acabamos de aprender a dimensionar, mas como pegar o dimensionamento, transformar ele em projeto, entender o quê? o que vai em série, o que vai em paralelo, como dimensionar a série, como dimensionar o paralelo, e aí projetar um sistema, montá-lo, para poder, nesse caso, para os sistemas conectados na rede, dar entrada junto à concessionária, tá? E aí, gente, é muito simples esse dimensionamento. Lembrar que o dimensionamento de sistemas conectados na rede, a grosso modo, algo muito simples de fazer, eu pego o meu consumo mensal, transformo ele em consumo diário, a média dos últimos 12 meses, transformo ele em diário, ou seja, pego a média, divido por 30, devido pela minha perda, que nesse caso, a gente trabalha com 80%, 85%, e depois, eu divido pelo meu índice, ok? Depois disso, eu vou ter a potência do meu gerador fotovoltaico, que nesse caso, tá? É algo mais simples de fazer, nesse caso, que a gente trabalhou, seria um sistema de 8 quilos, de hora, pico, tá? Ou seja, como saber reunir? 34 vezes 240 watts dos painéis, me daria 8.168,16 quilo-hote, né? Quilo-hote, pico. Isso é a potência do meu sistema. Então, gente, dimensionamento de sistemas fotovoltaicos conectados na rede, é algo um pouco muito, um pouco não, é bem mais simples do que os off-grid, poder ter também menos equipamentos e ser mais fácil de calcular, ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, um vídeo um pouquinho mais rápido, deixa as dúvidas, elogios, escritos aqui nos comentários, que eu irei responder a todos com o maior carinho do mundo, tá bom? Pessoal, próxima aula, irei abordar a parte de projetos para sistemas fotovoltaicos, desde os off-grid e conectados na rede, suas particularidades, mostrar um pouco de como faz um projeto para a conexão junto à rede, ou seja, o projeto para a entrada à concessionária e aguardo vocês na próxima aula. Desde já, convido seus amigos, venham se embora comigo com essa loucura solar. Guardo vocês, até a próxima aula, galera. Tchau, tchau. Tchau.